Eu estou ouvindo você falar a respeito da visitação desta hora e fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que está acontecendo na igreja agora, especialmente no Quênia. É um tempo muito, muito tremendo neste país, um tempo tremendo na igreja por extensão porque o mundo inteiro agora está conectado, ouvindo e assistindo e seguindo os ensinamentos e vocês ouviram hoje dos Estados Unidos, de uma das minhas filhas dos Estados Unidos, lamentando a situação lá, chorando e lamentando pela decadência. O diabo está causando uma grande tempestade de iniquidade, o diabo tem bombardeado as nações e a terra lá em cima e ele está executando a sua agenda, capturando-os já desde pequenininhos da pré-escola. Então tudo isso, quando você ouve o que está acontecendo lá em cima, então agora você compara com o avivamento que está acontecendo aqui? Sim, de fato, eu concordo com você que este é um tempo muito importante para refletir naquilo que o Senhor está fazendo. Então às vezes é importante parar e olhar o que o Senhor está fazendo, então trazer na perspectiva para entender qual é a mensagem, o que é que o Senhor está fazendo, porque isto é uma coisa histórica e este é um recorde bíblico sendo quebrado, nunca antes aconteceu na história da Bíblia. E é por isso que hoje eu quis também me unir a vocês e contribuir, hoje eu quis me unir a vocês e contribuir com o seu programa. São o último avivamento, a última visitação do Senhor e eu achei muito interessante porque você está dando aos seus ouvintes uma oportunidade de refletir, olhar para trás e ver e fazer algumas perguntas muito importantes como Por que o Senhor está fazendo isso? Nós sabemos que é incomum, não é normal para três aleijados serem levantados, em três dias consecutivos, três dias seguidos. Realmente esta foi uma semana com uma unção sem precedentes, uma explosão sem precedentes da unção do Senhor. Eu quero examinar esta última visitação que estamos discutindo de Central Park, você ouve em Central Park, quando o Senhor me leva lá, acontece uma explosão tão grande. E há uma coisa muito grande acontecendo na igreja, eu vejo muitos reports, e há aquele money, reports de diferentes altares, diferentes altares através do país, você vê como que está lotado, as pessoas estão adorando. É um tempo muito poderoso, um juízo está acontecendo e ao mesmo tempo a adoração está acontecendo de uma forma muito poderosa. Isso é muito chocante também, eles estão adorando de forma muito poderosa, é uma adoração muito poderosa, entretanto este juízo também está aqui. A última glória, você tocou Central Park, você vê que em Central Park, ele vem como uma bomba, bom, nunca, jamais na história da igreja. A igreja tem o poder e a eficácia, a eficácia do sangue de Jesus sendo explodido diante dos olhos da humanidade, desta forma, aleijados levantando em toda parte. Na Bíblia, quando o único aleijado andou, foi um capítulo importante, um evento histórico. Até agora, é, eu não estou dizendo se é, é de fato muito maior do que naquele tempo. Entretanto, qual é a mensagem? O que é que o Senhor está dizendo? Você está discutindo a última glória nesses clipes, é a reminiscência, é a detecção da última glória, mas eu quero ir passo a passo, porque é impressionante. Então, se alguém viesse a vocês e dissesse que até agora, até aqui, o que nós sabemos até agora, é que se alguém viesse até você e te dissesse que, veja, pastor Sr. Kennedy, eu quero que o Senhor saiba que é assim como será a última glória, é assim como ela virá, ela será desta forma, esta pessoa seria uma mentirosa patológica. O que foi revelado claramente é que, quando o Senhor prometeu a última glória, Ele não deu, Ele não ajudou, Ele não ajudou para te dizer que padrão Ele iria seguir, Ele não mostrou o padrão que Ele iria seguir, tudo é impressionante, você vê os dois profetas, eles são dois, somente isto já é uma carta impressionante que o Senhor deixou guardada na manga. Algumas pessoas sabiam quando liam no livro do Apocalipse e viam a narrativa destes dois que falam com vocês de que eles viriam, então você vê que um deles já tinha morrido, então ele viria no corpo espiritual, e o outro não morreu, ele entrou no céu sem morrer. Então, as pessoas sábias, se você demorasse tempo para ler a sua Bíblia, você iria entender. Mas estou falando a respeito de pessoas normais, até mesmo aqueles que são teólogos, foram para a escola de teologia e pastores por anos, eles também estariam errados se eles dissessem que eles sabiam como que este avivamento iria começar. E é justamente isto que faz deste último avivamento, porque o Senhor fala tão poderosamente sobre ele. Então, eu quero ler passo a passo, eu quero começar lendo o livro do Deuteronômio, então eu irei para outra escritura. Deuteronômio, capítulo 11, se você ler do 13 ao 15, ele diz, Se você fielmente obedecer os mandamentos que eu estou te dando hoje, de amar o Senhor, seu Deus, e de servir o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e com toda a sua alma, então eu enviarei chuva na sua terra no devido tempo. Ele está falando as chuvas na estação, a chuva do outono e da primavera. Você sabe que a sua primeira chuva, o pentecostes, é o outono, e a última chuva é a chuva da primavera. A chuva da primavera é o que amadurece a colheita, o grão. Então, o que é que eu estou dizendo? O que é que o Senhor está dizendo em tudo isso? Ele está prometendo aqui que se você amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e servir o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ele diz, Então, ele vai enviar chuva para você, na sua terra, no tempo devido. Tanto a chuva do outono como a da primavera, e eu disse que a chuva do outono foi a primeira chuva por volta de agosto, outubro, mas a chuva da primavera e abril, esta é a chuva que agora deve amadurecer o grão, para encher o grão, a colheita, a qualidade da colheita agora, a qualidade do grão agora. Então, ele diz, Para que vocês possam recolher o seu cereal, o vinho novo e o óleo de oliva. Tudo isso fala a respeito do fluir da unção do Espírito Santo e do grande avivamento de reunir as almas dentro do celeiro, dentro dos depósitos do Senhor, que é a igreja. Então, quando você olha um pouco para trás e vê o avivamento que está acontecendo no Quênia, então você tem uma perspectiva e um entendimento correto de quão poderoso, quão maravilhoso, chocante, espantoso, tremendo, é cheio de espanto, é maravilhoso, cheio de maravilha, é maravilha, maravilhoso, que você vê um aleijado levantando finalmente por um único comando, mas esta última eficácia e o poder e a autoridade do sangue de Jesus, o que é que os dois profetas do Senhor estão dizendo para vocês? O que é que o Senhor e os seus dois profetas estão dizendo para a terra, dizendo para a igreja e para as nações? Então, é por isso que este é um tempo tão pivotante na história da igreja. Então, é importante você entender a mensagem, porque nós estamos tocando Central Park, é muito poderoso, uma explosão. Podemos ver a autoridade e o poder do sangue de Jesus, que os dois profetas de Deus vieram restaurar na igreja. A igreja estava morta, e se você tiver tempo, na mesma escritura, você vê as condições dele. Se você ver no mesmo Deuteronômio 11, 1, ele diz, amem o Senhor seu Deus e obedeçam aos seus preceitos, os seus decretos, as suas ordenanças e os seus mandamentos. Então, vejam, é muito chave o que o Senhor está dizendo para vocês guardarem. Então, a razão pela qual ele está trazendo a última glória, agora está saindo à luz. Há uma razão, há um propósito. E se você olhar no versículo 8, ele diz no versículo 8, portanto, observem todos os mandamentos que estou te dando hoje, para que vocês tenham forças para invadir e conquistar a terra, para onde vocês estão indo. Os filhos de Israel estavam entrando, mas é a mesma coisa que está acontecendo agora, porque a igreja se encontra em um lugar tal, onde você poderia chamar de Egito espiritual. Ela está em pecado, em escravidão do pecado. Entretanto, se você for ao livro de Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, para que eu possa compartilhar e contribuir para o seu programa de hoje. Joel, capítulo 2, Joel 23. Você pode ler, se tiver tempo, até o 26, mas no 23, ele diz, O povo de Sião, você vê em outras versões também, regozije-se no Senhor, seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono, porque Ele é fiel. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como Ele fazia antes. Novamente, o Senhor está prometendo trazer a última glória. Este contexto, Ele está falando com os filhos de Israel, está falando com vocês também, neste contexto espiritualmente agora. E o Senhor Todo-Poderoso está falando a respeito da visitação, que haveria uma grande visitação. Então, quando você vê os aleijados andando, quando você vê que o Senhor me faz comandar, Ele me envia para comandar aleijados para levantar e andar. Aleijados levantam e andam, Então, todo o caminho até a Austrália, Aleijados levantam e andam até a Austrália com um único comando. Qual é a mensagem? O que é que o Senhor está dizendo? A Geu capítulo 2, versículo 9, Ele diz, A glória desta última casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu darei a paz. Declara o Senhor Todo-Poderoso. Então, isto é muito poderoso. Isto é muito grandioso. O Senhor Todo-Poderoso prometendo enviar a última glória para a igreja, a última unção, o último avivamento para a igreja. Por que é que Ele envia o último avivamento? Você vai para Isaías capítulo 45. Se você me permite contribuir com o seu programa nesta noite, eu sei que é muito cedo no quenio aqui, mas vocês veem, nós estamos globais. Então, Isaías 45, 8, Ele diz, Vocês, ó céus elevados, façam chover a minha justiça, que as nuvens derramem a justiça, e que a terra abra-se e brote a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, a criei. Então, aqui você pode entender a chuva de Lima, Peru. Você pode entender a chuva que aconteceu em Cacamega. Você pode entender a chuva de Njoro. Você também pode entender a chuva que aconteceu em Eldamaravim e aquela que aconteceu em Kisi e Lagos, na Nigéria. Ele diz, Vocês, ó céus elevados, façam descer a minha justiça. Ele diz que há uma hora que vem, quando o Senhor vai trazer a última glória, que tem um propósito. O propósito e o designo dela é trazer a justiça de Deus, trazer fruto, trazer fruto para a terra. E quando você olha o livro de 2 Coríntios, se você me permitir contribuir no seu programa, eu posso ver que a terra inteira está sintonizada de uma forma poderosa. 2 Coríntios, capítulo 5, permitam-me ir ao versículo 17, ele diz o seguinte, Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, a nova criação chegou, as coisas velhas passaram e as coisas novas estão aqui. Então, há um propósito, há um propósito, há um papel desta última chuva que o Senhor está trazendo. A celebração é perfeitamente aceitável, deveria ser até maior. O reconhecimento deveria ser muito mais elevado, o reconhecimento deveria ser mais elevado para honrar a Deus que ele escolheu já o Quênia. Então, na verdade, isso é maior do que o Quênia, esse é um fenômeno global para o corpo de Cristo, que o Senhor aceitou derramar chuva no corpo de Cristo, isso é muito grande. Então, é além das fronteiras do Quênia. O que ele está dizendo aqui, que, portanto, se alguém está em Cristo Jesus, a nova criação chegou, então o Senhor está falando aqui de uma forma muito poderosa, que há uma novidade de vida que ele traz para a igreja através de Cristo agora. A igreja caída estava seca, mas esta chuva os reconecta novamente para a base da cruz e do sangue de Jesus, para a base de Jesus, regenera, revigora a vida da igreja. É isso que ele está dizendo aqui, que as coisas velhas passaram, as coisas anteriores, corrompidas que havia na igreja, antes do Senhor me enviar para a igreja, acabou e agora o Messias está vindo. E esta chuva veio para reconciliar a igreja. Esta visitação, a última glória, a última unção, da qual vocês estão desfrutando, aleijados andando, cego e chegando, o objetivo é reconciliar a igreja, reconciliá-la com Cristo Jesus. Reconciliação através do arrependimento deve ser uma chuva de arrependimento, chuva que traz arrependimento para a igreja, povo abençoado. Então, algumas vezes, é importante sentar e perguntar, por que? Por que esta última glória é tão massiva assim? O que é que o Senhor está dizendo? O que é que Yahweh está dizendo? Se você olhar no livro de 1 João, capítulo 3, e eu vou ler o versículo 1, ele diz, Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, nós o somos. Essa é a razão pela qual o mundo não nos conhece, porque também não o conheceu a ele. Então, esta novidade de vida, este novo nome que o Senhor está nos dando, é um novo nome, totalmente separado da igreja caída, da igreja aposta, da igreja cheia de pecado sexual. Há um novo nome, há um novo nome que o Senhor trouxe com esta chuva. A justiça que o Senhor está fazendo chover agora, trazendo a nova identidade, um novo nome está sendo dado à igreja, povo abençoado muito poderoso, um novo nome. Há um novo nome que o Senhor está dando para a igreja agora, e vocês podem ver a autoridade da igreja, você pode ver que a igreja é mais respeitada agora. Vocês podem ver que as pessoas respeitam mais a igreja agora, eles veem os aleijados que estão andando, outras religiões não têm aleijados andando. Há um novo nome, reconciliação, as coisas velhas já passaram, é a coisa nova que esta chuva está trazendo. Se você ler no livro de Isaías 43, 8, ele diz, traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Então, novamente, vindo para renovar há uma queda, ele está falando de uma queda, e então, vindo para restaurar as tendas caídas. Houve uma queda. Então, o Senhor está dizendo que ele está trazendo um tremendo avivamento, restauração, regozijo, e ele está dizendo que a primeira chuva, se você olhar no livro de Joel capítulo 2, 23, ele está indicando para a igreja, mas esta outra chuva agora, traz shalom, paz, ele traz o seu descanso, a sua prosperidade, a sua justiça, a sua santidade para vocês, a sua adoção como filhos, ele traz a alegria dele para vocês, o seu regozijo indescritível para vocês, ele traz a família dele, a adoção, a sua amizade com Deus, o favor dele, a sua riqueza, a segurança, a sua força. O Senhor veio, ele veio, para que agora vocês escolham a justiça, depois de terem visto a bondade do Senhor, vendo quão maravilhoso o Senhor tem sido, levantando os seus aleijados, Ele é tão maravilhoso com vocês, tão bom para vocês, levantando os seus aleijados, abrindo os olhos dos seus cegos, três aleijados seguidos, então, por causa desta bondade, o Senhor espera que vocês avancem na justiça dele, então, Ele diz para vocês buscarem a paz dele, a justiça deles, na verdade, isto é ter paz com Ele, buscar em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, então, há uma razão pela qual o Senhor está enviando tudo isso, esta tremenda chuva, esta tremenda glória, a última chuva, para amadurecer a igreja, povo abençoado, para amadurecer a colheita, para dar qualidade ao cereal, para dar ao cereal qualidade, a colheita qualidade, para encher o grão, este é o tempo quando a qualidade do cristão está sendo determinada, nesta hora, Salmos 85,9, Ele diz, certamente a salvação dele está perto, daqueles que o temem, certamente a sua salvação está próxima daqueles que o temem, para que a sua glória habite em nossa terra, veja como que a glória do Senhor habita nesta nação do Quênia, a nuvem de Deus, eu chamei Yahweh, o próprio Deus Pai, e a nuvem dele veio, a nuvem dele veio, a nuvem de Deus está na igreja, está na terra agora, a nuvem de Yahweh, agora está na terra, povo abençoado, isto é poderoso, o Senhor está vindo para anunciar para vocês, que vejam, o Messias está vindo, o Messias está vindo, e dizendo para vocês, que é tempo de se preparar, é tempo de vocês estarem prontos para a vinda do Messias, justiça, porque Ele está preparando para trazê-los para o seu descanso, a sua paz, para a sua justiça, santidade, para preparar vocês para entrar no seu descanso, na sua paz, adoção, filiação divina, alegria, júbilo indescritível, o reino da glória, que tempo tão maravilhoso, então algumas vezes é bom sentar e fazer perguntas, qual é a mensagem, o que é que o Senhor está dizendo, ao levantar três aleijados seguidos, e você vê no livro de Atos 14 e 17, Ele diz, entretanto, Ele não nos deixou sem o testemunho, Ele mostrou a sua bondade, trazendo chuva do céu, e as colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento, com fartura, e enchendo de alegria os seus corações, então Ele está falando a respeito, de como que o Senhor tem se ocupado, tanto desta geração, e o Senhor Todo-Poderoso agora visitou, e Ele quer atrair-nos para Ele, porque Ele está encerrando a história da humanidade, o tempo está chegando ao fim, eu vi a vinda do Messias, o Senhor está pedindo para cada pessoa, cada nação da terra, para começar a entrar em arrependimento nacional, em arrependimento pessoal, apartar-se do pecado, apartar-se do pecado sexual, vocês se lembram daquela enfermeira que ligou hoje, ela é uma enfermeira sênior, ela ligou e disse, que há muita cirurgia para mudança de sexo, a abominação que está acontecendo nas nações lá fora, o diabo invadiu as nações, mas aqui Deus tem amado vocês, Ele tem derramado a sua glória, aleijados estão andando, a narrativa de vocês é diferente, nós não estamos falando de problemas com gêneros, transexuais, o que quer aceitar ou não aceitar, nós estamos lá falando a respeito dos aleijados que estão andando, os milagres bíblicos, os milagres da Bíblia estão de volta, estamos falando de olhos cegos que abrindo, estamos falando de mundos que falaram, estamos falando de três aleijados, todos os dias um aleijado, um lá na Austrália, outro com andei daqui, dois no Quênia, vejam aquela menina há 15 anos, não fazia mais parte, uma mulher adulta se arrastando de joelhos, vejam o avivamento na terra, e o Senhor está dizendo que as nações estão observando, vejam hoje, eu vi muitos textos vindo das novos bispos em querígeos, eles estão levantando novos bispos, porque a colheita está grande, eu vejo grandes organizações, de como eles estão organizando celebrações, e fazendo uma festa para recebê-lo, um novo supervisor vindo, para entronizar aquele bispo, isso quer dizer que a colheita, o povo está pronto, e os trabalhadores são poucos, o Senhor está levantando os trabalhadores agora, que tempo poderoso o povo abençoado, e ele diz muito claramente, se você ler o livro de Isaías, vamos ler o livro de Isaías, capítulo 11, povo abençoado, ele diz o seguinte, Isaías 11, versículo 10, se você abre lá, ele diz o seguinte, ele diz, naquele dia, as nações buscarão a raiz de Gessé, que será como uma bandeira para os povos, e as nações correrão para ele, e o lugar do seu descanso será glorioso, então este avivamento que nós estamos tendo, tem uma mensagem, este avivamento está preparando para a condição eterna, para o reino de Deus, para o reino do Messias, aleluia, aleluia, e é por isso que algumas vezes, é bom sentar, e perguntar, por quê? Por que o Senhor está fazendo tudo isto? Por que os aleijados estão andando em números tão grandes? por que Yahweh está visitando a nação, a igreja e a terra de uma forma tão poderosa? Por que? Por que Jeová repentinamente derramou a sua última glória? O Senhor está preparando a igreja para o reino de Deus, veja o que ele diz no livro de Isaías 60, versículo 17, o propósito para a última glória, e ele diz, Isaías 60, 17, ele diz, em lugar do bronze, eu lhes trarei ouro, novamente, em vez de bronze, eu lhe trarei ouro, em vez de ferro, lhe trarei prata, em vez de madeira, eu lhe trarei bronze, e em lugar de pedras, eu trarei ferro, eu farei da paz o teu governador, e da justiça o teu executor. Então, veja o propósito da última glória, ele diz que nós vamos passar por uma tremenda transformação, é isso que está acontecendo aqui na nação e na igreja do Quênia, e nas nações que estão sintonizadas, nós temos muitas igrejas nos Estados Unidos, da América, na Austrália, todos os lugares, globalmente. Nós temos mais, nós tivemos 421 pastores que se uniram a nós na Índia, na semana passada, e 387 igrejas que se uniram a nós agora, sob a autoridade deste que fala com vocês, e eles estão tão famintos, pela verdade, mas o Senhor está prometendo, Isaías 60, 17, que Ele vai fazer uma mudança total, uma transformação total, e Ele está dizendo, que Ele vai te dar um novo nome, onde você estava corrompido, e putrefação, e pecado, e apostasia, Ele vai te dar um nome exaltado, Ele vai te dar um alto valor, a glória de Deus veio para acrescentar valor à igreja, onde ela estava em pecado sexual, agora ela está em justiça, onde ela estava em enganos e mentiras, falsos profetas das TVs globais da América dos Estados Unidos, com seus falsos apóstolos, eles não têm aleijados andando lá, mas o Senhor diz, eu posso, eu quero, porque aqui você vê aleijados andando, a nuvem de Deus veio, Ele deu para a igreja um novo nome, a igreja agora é honrada e temida, o sangue de Jesus agora é honrado, a religião cristã agora é honrada, agora a religião do Senhor, da cruz e do sangue, veio como a única religião que pode conduzir as pessoas dos túmulos para o eterno reino de Deus, aleluia, que grande honra, Ele diz que em vez de bronze, Ele vai trazer ouro, em vez do ferro, vai trazer prata, no lugar do bronze, eu trarei ouro, em vez do ferro, trarei prata, e em vez da madeira, eu colocarei bronze, Ei, em vez de pedras, eu colocarei ferro, o Senhor está dizendo que eu vou renovar a igreja, eu estou preparando a igreja, eu estou preparando o material celestial daquela corrupção que havia antes, muito obrigado, que o Senhor se abençoe, eu vi a vinda do Messias, prepare o caminho, povo abençoado, sejam justos, sejam santos, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, obrigado, muito obrigado, povo abençoado, nós vimos muito poderosamente, nós vimos o papel, hoje, hoje, nós examinamos o papel da última unção, nós lemos no livro de Joel, capítulo 2, versículo 23, e em Joel, capítulo 2, 23, nós vimos muito claramente, que o Senhor está dizendo, que é Ele que trará a sua promessa, que trará a primeira unção, aquela foi a primeira chuva, a chuva de outono, e então, Ele também traria a última unção, a chuva da primavera, a chuva de outono e da primavera, então, Ele misturaria as duas, é por isso que você vê que a unção é muito massiva, é por isso que você vê que a nuvem do Antigo Testamento está de volta, é por isso que você vê que os profetas do Antigo Testamento foram aqueles que apareceram e estão executando a missão da última unção na igreja, novamente, deixe-me deixar claro que o Senhor disse que haveria a primeira chuva, que acontece no outono, isto é para plantar e para cultivar, para crescer, mas a última chuva na primavera, esta é a chuva que agora melhora a qualidade do grão, a qualidade da colheita é determinada pela última chuva, porque o tempo da colheita está próximo ao tipo de grão que você terá, então, nós vimos que a primeira chuva em Pentecostes foi para crescer a igreja, para plantá-la, cultivá-la, para que ela pudesse germinar, então, a última chuva, a última unção, esta última glória que está sendo derramada, é essencialmente para agora trabalhar na qualidade, para encher o grão, para encher a espiga, então, fala da qualidade do grão, que o grão vai ser forte e enorme para que a colheita seja grande, esta última chuva normalmente vem um pouco antes da colheita, então, você pode dizer que a colheita da igreja para dentro do reino da glória, o arrebatamento está próximo, então, neste programa, nesta manhã, nós podemos ver que quando os aleijados estão andando, dia 1, 2 e 3, a cada dia um aleijado é levantado, é espantoso e chocante, mas há uma mensagem, quando o Senhor me enviou para sacudir o universo inteiro e avisar da Índia, Mumbai, que eu vou sacudir as estrelas de neutros e empurrá-las com a minha mão para fazê-las colidir e sacudir toda a criação, todo o universo, então, você vê que se cumpriu, o Senhor, quando você lê no livro de Joel, como nós lemos, versículo 2, 23, Ele diz, Ele prometeu que a primeira chuva e a última chuva juntas, isto é três vezes, a primeira chuva e a última chuva viriam juntas, como a última visitação, e é por isso que você vê que a nuvem da glória que estava no Antigo Testamento, agora apareceu juntamente com a glória de Pentecostes, e elas são derramadas juntas, como a última glória, as três, a nuvem de Deus do Antigo Testamento, então, a unção que foi derramada em Pentecostes, e então, a última glória prometida do Senhor, todas juntas, é por isso que você vê que é massivo, é enorme, é espantoso, é de deixar perplexo, é histórico, e é por isso que a nossa escritura, que tornou-se o centro do nosso tema inextinguível, da nossa conversa interminável, tem sido no livro de Isaías 60, 17, onde Ele promete, de bronze, Ele trará ouro, e do ferro, Ele trará prata, e da madeira, Ele trará bronze, e em vez de pedras, Ele dará ferro, então, você vê que o Senhor está essencialmente, colocando aqui o papel da última visitação, o tremendo papel da última glória, o Senhor está te levando lá atrás, no Antigo Testamento, e dizendo, que a madeira e a pedra, essencialmente, representam, o Antigo Testamento, onde a sombra, a sombra do Messias, apareceu, e o Messias, operou com seus profetas, na sombra, enquanto Deus Pai, estava movendo, os profetas, movendo-os, estes que falam com vocês, movendo-os, para trazer à luz, aquela dispensação, aquela missão de Deus, no Antigo Testamento, o Messias estava na sombra, tudo aquilo falava do Messias, que estava vindo, então, a madeira, e o bronze, que Ele fala aqui, se referem, à sombra do Messias, que aconteceu no Antigo Testamento, naquela dispensação, então, Ele diz, que mais tarde, Ele moveu mais para a frente, agora, Ele saiu da madeira, foi para a pedra, e da pedra, Ele se moveu para o bronze, então, a madeira, a pedra, então, bronze, e o bronze representa, quando agora, finalmente, Ele está começando, a trazer o Evangelho, a dispensação do Evangelho, e então, a prata e o ouro, a prata, é a chuva atual, que você vê acontecendo, a chuva onde o Messias, está sentado, no trono de Deus, lá em cima, e reinando, Ele está reinando, e o ouro, é o que você vê agora, aparecendo nesta hora, vocês estão vendo, um vislumbre, da era do ouro, um vislumbre, de um momento, de ouro, que reflete, a nova Jerusalém, o futuro reino de Deus, onde o Messias, agora, não estará reinando, do céu, mas virá, e reinará, pessoalmente, Ele reinará, pessoalmente, na nova Jerusalém, a cidade do ouro, se você ler, no livro do Apocalipse, capítulo 21, 18, Ele diz, o muro, era feito de chaspe, e a cidade, de ouro puro, semelhante, ao vidro puro, ouro puro, tão puro, como o vidro, então, o ouro, o Senhor, dá a hierarquia, o Senhor, dá um aumento, do reino, do Messias, quando Ele descreve hoje, no livro de Isaías 60, 17, o papel da última unção, Ele deu, um aumento exponencial, sobre o reino, e o governo do Messias, você vê, que as ruas, são de ouro, então, se você ler, no livro, do Apocalipse, 21, 21, Ele diz, as doze portas, eram doze pérolas, cada porta, feita de uma única pérola, a rua principal da cidade, era de ouro puro, tão puro, como o vidro, transparente, então, você vê, muito claramente, que o Senhor, hoje, falou profundamente, sobre o papel, da última unção, porque, vocês estão vendo, aleijados andando, a forma, como o Senhor, envia os seus servos, para levantar um aleijado, amanhã, na Austrália, depois, outro aleijado, Kevin Cherotit, no outro dia, Miriam Mondiro, 1, 2, 3, recorde bíblico, esses, 1, 2, 3, representam, a unção tripla, a unção, que era da madeira, e da pedra, como sombra do Messias, no Antigo Testamento, e então, chegando ao bronze, e ao ferro, o bronze, e o ferro, agora, é quando a dispensação, do Evangelho, chega, e então, a prata, e o ouro, a prata, está chovendo, do céu, e o ouro, a cidade de Jerusalém, da Nova Jerusalém, onde o Senhor, agora, está reinando, pessoalmente, as ruas, são de ouro, então, é assim, como o Senhor, está transformando, a igreja, transformando, o crente, transformando, vocês, do lugar, da apostasia, e pecado, um lugar, de perda, onde vocês, perderam, e os adoradores, de ídolo, estão rindo, de vocês, o lugar, onde eu, encontrei, a igreja, onde ela, se tornou, mais baixa, do que a igreja, primitiva, mas, agora, veja, quão sublime, quão linda, está a igreja, o Senhor, embelezou, a cruz, novamente, ele usou, seus dois, profetas, para embelezar, o sangue, de Jesus, e estabelecer, a enorme, eficácia, da autoridade, do sangue, de Jesus, então, ele diz, eventualmente, que ele, vai trazer, paz, se você, ler, aquela escritura, até o fim, ele diz, eu farei, dos seus governantes, paz, os seus governantes, serão, paz, e os seus, exatores, serão, justiça, então, se você, finalizar, com isso, ele fala, a respeito, da dispensação, da paz, que o Messias, traz, ele diz, aqui, no livro, de Isaías, 52, 7, quão belos, sobre os montes, são os pés, daqueles, que anunciam, boas novas, que proclamam, a paz, que trazem, boas notícias, que proclamam, salvação, que dizem a Sião, o seu Deus, reina, ele fala, a respeito, do reino, de paz, do Messias, e há um papel, lá, para o pastor, que você tem, que anunciar, no exterior, você tem, que expor, muito bem, o evangelho, do arrependimento, e santidade, e justiça, a cruz, e o sangue, também, agora, para que agora, eles possam, herdar, este reino, de paz, pois esta, tem sido, a nossa conversa, hoje, uma conversa, muito poderosa, durante, este programa, da madrugada, que começou, muito cedo, então, que o Senhor, os abençoe, aqueles, que querem, receber o Senhor, repitam, digam, poderoso Senhor Jesus, nesta manhã, eu entendi, o papel, da última unção, eu entendi, porque, que os aleijados, estão levantando, e andando, através, de toda a terra, do Quênia, e no exterior, no Brasil, na Austrália, na Finlândia, e como, que vírus, estão sendo, deletados, nos Estados Unidos, e os médicos, estão vindo, para testificar, todo o caminho, desde os Estados Unidos, hepatite B, até a Coreia do Sul, com a coluna, vertebral, que era torta, e não podia, ser restaurada, e eu te peço, meu Senhor Jesus, para vir ao meu coração, hoje, e limpar, todos os meus pecados, porque eu me arrependo, nesta manhã, e prepara-me, para grande, poder transformador, a transformação, da última unção, para que eu possa, estar preparado, para a era dourada, para a cidade de ouro, a Nova Jerusalém, onde o meu Senhor Jesus, reinará, bem na minha frente, será o meu rei, ele mesmo, na minha frente, a chuva de ouro, as ruas de ouro, no poderoso nome, de Jesus, eu nasci de novo, amém, que o Senhor os abençoe, obrigado. Amém.